Coloca a foto da Jéssica aqui, por favor, porque este caso está envolto em um grande mistério. A polícia já tem algumas linhas de investigação. Nós, com um pouquinho de experiência, pode subir a imagem dela, deixa a foto desta jovem, a Jéssica, de 22 anos, conhecida como Mel. Verônica, né? Jéssica, Verônica, o nome dela? Verônica, ela tem três nomes, né? Três nomes. Verônica, deixa eu só conferir aqui, rapidinho, deixa a imagem dela aí na tela. Com um pouquinho de tempo que nós temos. Verônica, né? Mas ela tem dois outros nomes. Lidiane, né? Isso, Lidiane e Verônica, conhecida como Mel. Um pouquinho de experiência que nós temos ao longo dos anos acompanhando os casos forenses, os casos criminais. A polícia está investigando e é possível que nas próximas horas nós tenhamos aí um resultado. A polícia está dedicada, neste caso, porque esta jovem foi encontrada ontem morta com requintes de crueldade. Aí é a opinião do apresentador. Eu posso estar equivocado, estou fazendo aqui uma suposição. Mas uma jovem, a família diz que ela tem um excelente relacionamento, não é? Com todos. Uma garota especial, cuidando dos seus filhos, trabalhando, não é? Com o perdeu, o pai dos filhos no domingo, em um acidente de carro. A forma que ela foi brutalmente assassinada, eu estou falando pelo que eu leio dos casos policiais do que nós acompanhamos. Um dos indícios é de que o criminoso ou os criminosos já conheciam a Mel. Um dos indícios é esse. Nós não podemos afirmar, a polícia está investigando. São muitos os casos que nós acompanhamos, criminais, forenses. São muitos os estudos, são estudos gigantescos que nós temos no Brasil e no mundo. E as características, as características deste crime nos leva a entender e a uma suposição de que os criminosos já conheciam a Mel, já tinham contato com ela. Sobre abuso sexual, é claro que a perícia está investigando, vai fazer os exames técnicos. Nós vamos ouvir agora a delegada, a delegada Jéssica Garcia, que está responsável pelo caso, e o diretor do IML, o Vitor Barros. Eles vão falar, nesse momento, sobre as investigações. Coloca na tela. A polícia civil, através da delegacia de área branca, vem informar que está enveredando esforços a fim de elucidar o crime que foi noticiado na data de ontem, que teve como vítima a senhora Verônica Lidiani, de apenas 22 anos de idade, com a colheita de informações acerca do fato. Registra-se aqui que tanto o IML quanto a criminalística foram acionados e estiveram presentes no local do fato. E, atualmente, está pendente a confecção dos laudos. Ou seja, essa delegacia está aguardando o envio desses laudos para que tenha mais informações acerca do caso. Destaque-se também que a vítima estava residindo, atualmente, em Itabaiana, há pouco mais de duas semanas, mas que ela era moradora daqui do município de Areia Branca. Desse modo, a delegacia solicita o apoio de populares a fim de obter mais informações acerca do fato, a fim de ajudar com a elucidação desse crime, com denúncias anônimas, através do número 181. A Polícia Civil conta com o apoio de todos. Quando o corpo chegou ao nosso Instituto, nós realizamos o exame necroscópico, a identificação oficial da vítima, e podemos constatar que ela foi atingida por golpes de arma branca na região cervical, na região torácica, além de marcas de defesa na região das mãos e de antebraço. Observamos também sinais de queimaduras na região do tronco e na região dos membros também. Foi coletado material genético e amostras de fluidos biológicos para análises no nosso laboratório, e o resultado, assim que possível, será encaminhado para a autoridade policial requisitante. O material genético, quando ele é coletado da vítima, ele permite tanto a gente definir uma autoria do crime, quando você tem um suposto, um suposto agressor conhecido. Então, a gente faz aquela comparação. Primeiro, se extrai o perfil genético da vítima e extrai-se o perfil genético do agressor e compara-se com o suposto. E, através dessa comparação, a gente pode afirmar que aquele indivíduo estava presente na cena do crime.